Ô meus amor, o Paulo falou aí agora, pra gente ralar ela com casca, tu lavar, você lava com esponja bem igual vocês viram, ralou a batata, aí você lava, besteiriza bem a casca, tira assim algumas pontinhas pretas igual você viu eu tirar, aí você pega, passa naquele ralo que eu te mostrei, né, que é esse ralinho aqui, meu amor, ó, essa parte de cima, rala, rala, aí, depois aqui dentro você vai quebrar, os três ovos, eu botei, você pode ralar uma, umas, umas três, quatro batatas média, aí você vai e bota o ovo, já fica com essa agulha minha, minha molinha por causa do, da água da batata, pode ser batata comum, não precisa ser batata especial, igual asterix, não precisa, tá, então, aí você vai botar um pouco de trigo, você vai botar um pouco de trigo, só que a massa não pode ficar dura não, tá, essa receita é do Paulo e da Gorete, gente, e eles falam que não precisa a massa ficar dura não, a massa, o trigo, ela fica molinha por causa da água da batata, é assim mesmo, então, gente, o tempero, assim, é a gosto de vocês, tá, eu, no caso, eu podia ter botado cebola batidinha ali, mas eu não tenho a cebola batidinha hoje, aí eu queria fazer uma novidade pra vocês, o tempero é a gosto, você bota, aí, eu fiz esse tempero pronto aqui, eu peguei bem um pouquinho desse tempero e botei, eu botei, aí eu botei um pouquinho de alho moído, botei salsinha, se você quiser, você pode botar uma pimentinha do reino, se é o gosto do tempero, tá, aí, aqui, aqui, no caso, eu vou botar mais um tiquinho só de trigo, sal, você bota, tá, bota sal, você já sabe temperar, sal, eu botei ali embatido, você pode botar cebola batidinha, temperinho verde, deixa a massa mesmo ali, aí eu vou botar mais um tiquinho de trigo ali, mais um tiquinho, eu vou te mostrar mais ou menos como que fica, não precisa ser uma montoeira de trigo, que não pode ficar dura a massa, até porque na hora que você for fritar, essa batata, ela pega, ela cozinha, tá, tá, então, é assim o bife de batata, eu vou fritar umzinho ali pra você ver, porque eu tô esperando a visita chegar, que aí eu vou fritar o restante, mas eu vou fritar um bocadinho pra vocês verem, tá, pra vocês verem, isso aqui eu vou botar um paninho, vou botar na geladeira, vou tapar com um paninho, tá, tapo com a toalhinha de prato, tá, e boto ali, se vocês quiserem comer um rocambolinho, eles vão comer, tá, se vocês quiserem lanchar, eles lancham, né, meus amores? Eu ia fazer hoje, gente, sabe o que? Eu ia fazer hoje, era um parmegiana de frango, aí eu decidi não fazer não, porque eu já vou fazer fritura de, eu já vou fazer fritura, eu já vou fazer fritura, no caso, com os bifinhos de batata, então eu não vou fazer dois tipos de fritura, tá, além de gastar, não faz bem pra saúde demais. Essa panela eu deixei separada aqui, que eu vou fazer o arroz de um minuto na hora que ele chegar, e o feijão já está temperado, tá? Pegar a frigideira, minha frigideira nova, pegar, Você não precisa botar um monte de óleo, não, também não, tá? Precisa botar uma toeira de óleo nas coisas, não. Quer ver? Vou pegar o óleo. Pegar o óleo. Ó, tô botando, mas também não tô botando demais, não, gente, olha. Tá vendo? Aí já vou preparar o guardanapo, já vou preparar o guardanapo, não a vasilha. Mãe, pode pegar o meu, minha, a gente, de quente? Vocês não ligam não, que as crianças estão em casa, elas estão de férias. Prolongar o feriado, aí as crianças ficam. Aí, a gente já faz as coisas, mas às vezes tem as crianças brincando, gritando pra lá. Vocês não reparam não, quem tem criança sabe, né? A gente não pode controlar os bichinhos, que às vezes estão querendo brincar e não dá. Aí, gente, eu tô botando o guardanapo aqui, tá? Eu não tenho papel toalha, eu tô botando esses guardanapinhos. Eu também não vou deixar... Não vou deixar esquentar demais pra me botar ali não, tá? O feijão tá pronto. O arroz eu vou fazer na hora. Esse bifinho de batata e vou fazer um peitinho de frango, tá? Aí, gente, ó. Tá mole, vocês estão vendo? Tá mole, vocês estão vendo? Mas eu ainda acho que tá mole até demais. Dá pra botar mais um tiquinho. Só mais um tiquinho de trigo. Botei mais um tiquinho. Aí vocês veem a textura assim, ó. Ó. Ela fica meio molinha assim, tá vendo? Fica meio molinha assim. Olha, tá vendo? Então aqui, eu já vou botar aqui, meus amor. Já tá temperado, já tá bom de sal, que eu já vi, tá? Então você bota assim na frigideira e você dá uma abertinha assim, ó. Eu não vou deixar a colher encostar na frigideira, porque essa frigideira é trefal, tá? Essa frigideira aqui não é pra usar com esse tipo de colher, não. Só pode usar com o outro. Eu tô botando que eu já tô mexendo com esse, mas eu já vou pegar de espátula ali de... 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 Olha. Aí você faz os bifinhos a seu gosto, a seu tamanho, tá? Ô, gente. Se vocês quiserem botar até menos quantidade de óleo, vocês botam, tá? Eu botei esse tanto aqui, mas não tem necessidade de vocês botarem esse tanto de óleo que eu botei, não. Vocês podem botar menos, se quer frigideira, trefal, lá vai assando. Eu já vou deixar frito esses bolinhos, sabe o quê, meus amor? Quando a visita chegar, eu já gosto de tá conversando um pouco, eu gosto de dar um pouco de atenção, né? Então eu já vou deixar frito assim. Qualquer coisa que se esfriar, o que eu faço? Eu boto no forminho, na bandejinha do forminho e boto aquecer na hora. Só faço arroz de um minuto na hora, tá? Agora, deixa eu deixar claro pra vocês o negócio. Esses bolinhos, meus amor, ele tem gosto de carne. Ele tem gosto de carne, por isso que ele chama bife de batata. O sabor dele é excelente. E olha que eu não tô com todos os temperos, todos os temperos mesmo que eu podia botar aqui não, hein? Você seca ele com a toalha bem sequinha antes de você comer. Nossa, é muito bom, né? É uma delícia. Dá pra passar como carne. Dá pra passar como carne. Uma delícia. Vocês vão, ó, amar. Muito bom. Pode fazer, vocês vão adorar. Vocês que, mesmo, igual a Ana Rocco, Ana Rocco, Nani Rocco, que não come carne, é uma sugestão boa de comida. E todas as pessoas que não comem carne também, sugestão ótima pra um bife de batata. Muito gostoso mesmo. Na falta de carne, vamos supor. Mas a ideia que eu tô tendo aqui agora, já tem gosto de carne, tá? Não precisa botar carinho, não. Mas se você der na besteira assim, ah, vai chegar a visita e eu tô sem dinheiro, Rúbia. Pra mim, compra 100 gramas de carne seca, qualquer coisinha. Você desfia ali. Você imagina um bacalhau desfiadinho nessa massa desse bolinho. Você imagina aqui um bacalhau desfiado nessa massa aqui pra você fazer pra sua família. Que delícia um bacalhau desfiado ali dentro. Vem? Você dá uma refogada nele, uma passada nele no azeite, depois você bota ali pra temperar e frita. Tá saboroso que só vocês vendo. Faz pra vocês verem. E o óleo, gente, vocês não precisam botar esse tanto de óleo que eu botei aqui, não. Eu achei que eu botei demais. Vocês podiam ter botado, pode botar menos. Porque a frigideira de tetral, ela é tão boa, que ela pega até o óleo e ela economiza. Você pode botar menos, que ela assa. Que essa batatinha vai assando. Você vai assando na frigideira. Essa batatinha é muito gostosa mesmo. Eu tô fazendo, tá? Eu tô fazendo pra visita, pra nós comer também. Tá? Olha só. Olha que lindo. Ela é bonita ainda. Ela é linda. É o bicho de batata. Aí fica a gosto de vocês, o dia que vocês quiserem fazer, inventar diferente, de passar no azeite um pouquinho, um pouquinho de bacalhão e jogar aqui dentro. Jogar aqui dentro, estuiado, passar no azeite com um pouquinho de cebola, joga aqui dentro, mistura e fritar ali. Você vai, você vai amar, meu filho. É um prato de galo. Você faz uma salada, um arroz, você tá com sua comida pronta. Ela pura sim, porque essa receita do Paulo é da Gorete. Ela pura sim já é uma excelente. Beijo pra vocês, tá? Beijo pra vocês. Se vocês gostaram, vocês não esquecem de dar o like, tá, meus amigos? Não esquece de assistir os comercials todos pra mim, tá, meus amores? Eu amo vocês, ó. E até logo mais. Um beijo e fique com Deus, tá? A casa tá lotada. Já chegou uma de visita pra me ver. Vem do Rio de Janeiro pra falar comigo. Vem aqui que eu vou mostrar. Aí, visita aqui, ó. Tá tudo sem graça agora. Tá todo mundo aqui em casa, vão almoçar com nós. E vocês vão acompanhar o nosso dia aí na safarra, tá? Gente, ela é linda! Nós viemos do Rio de Janeiro. Elas são amorosas. Vieram do Rio, gente, pra ver eu, tá? Eu tô com minhas visitas, tá? Umas visitas maravilhosas que me amam e eu amo elas também. Vieram me ver. Almoçamos juntas. Nós rimos muito. Eu sei que vocês também estão querendo estar aqui comigo também, igual elas. E qualquer dia vocês vão estar. Então, nós vamos despedir por aqui. Eles são lindos, são maravilhosos mesmo. Todos eles, tá? Então, nós vamos despedir deles porque eles têm que viajar. Porque eles vão pra viagem, vai pra serra. E lá faz muito engiada, né? Aí eles vão viajar. Aí eu vou dar beijo. Vai com Deus. Tudo bom. Deus te abençoa. Foi muito bom. Muito bom mesmo, tá? Muito linda, né? Obrigada, amor. Deus te abençoa, amor. Obrigada. 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 Foi bom demais. A visita de vocês é igual com um parente meu que está indo embora. Amém. Eu estou abençoada. Eu estou abençoada. Amo muito vocês, tá? Amo muito vocês. Gostei muito de vocês. A minha visita foi embora. Eu fiquei muito abençoada. Fiquei na hora que eles foram porque foi tão prazerosa a visita deles. Tão gostosa. Foi ela e eles são todos quatro. Dois casais que vêm. De um amor imenso. Muito, muito abençoado mesmo. As pessoas que vieram. E olha que bolsa linda que eu ganhei, gente, pra viagem. Ganhei uma bolsa linda pra viagem. A Patrícia ganhou uma bolsa linda também, ó, pra viagem. Que nós ganhamos. Olha que chique. Trouxeram Coca-Cola. Trouxeram Coca-Cola. Trouxeram põezinhos recheados pra gente. Trouxeram o prisunto, mussarela. Azeite. Trouxeram litro de azeite pra mim. Tudo eu tenho que mostrar pra vocês. Trouxeram chocolates. Chocolates. Trouxeram litro de azeite. Uma garrafa de azeite. Azeite bom. Tá? De quinta do cais. Tá? Trouxeram prisunto. Trouxeram mussarela. Trouxeram Coca-Cola. Trouxeram... Trouxeram... É... Presente pras crianças. Presente pras crianças. Presente pra nós. Foram uma benção. Não foram os presentes. A presença deles é maravilhosa. E nós rimos muito. Nós se divertimos demais. Foi uma benção, gente. Foi uma maravilha. Tá? Eles foram embora. Parecia que era um pedaço da gente que tava indo... Que tava indo pra casa. Amei eles. Tá? E eu... É isso que eu tenho pra falar com vocês. Presentear nós. Tanto de amor, de palavra, de afeto. Muito amor com a gente. Tá? Eu amei. Nós amamos eles. Tá? Isso que eu tenho que falar com vocês. Um beijo. Amo vocês. Tá? Um beijo, meus amores. Tchau. Tchau. Obrigado.